Olá, lindezas! Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de resposta das perguntinhas que eu pedi pra vocês, já tem até um tempo, mas eu dei print, salvei todas aqui pra poder respondermos aqui juntos, eu e a esposa. A gente completou 11 anos de casada agora em fevereiro. Aí as perguntas são baseadas nisso, não são só disso, mas são baseadas em... nisso. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Casal de 10 anos. Casal de 10 anos. Na verdade a gente fez 11, mas a gente tá na casa dos 10 aí, vamos lá. Bora ser feliz. Termina com x aqui, é por isso que eu li feliz. O que diria para vocês do início? Sorte grande em encontrar. Vida! O que você falaria pra nós, não é pra mim? Eu não sei, gente. O que eu diria, não. Tipo assim, eu não tô entendendo, não entendi a pergunta. Alguma coisa, sei lá, que você passou, que você falaria. Calma, vai dar tudo certo. Eu acho que tanto o começo como agora e toda a caminhada pra mim foi maravilhoso, assim. A gente, claro, né, tem... A gente tem dificuldades e tal, mas não sei, não teria algo assim. O que eu diria para nós lá no passado? Eu acho que eu falaria faça a sua casa mais alta porque vai entrar Eu pensei eu pensei nisso aí, velho. Constou a sua casa um metro de altura da rua mais alta pelo menos pra poder não entrar na água tem maria com o meu pedreiro pra poder levantar a casa fazer da altura que eu queria que tivesse feito, né? Não que fico baixo mas eu queria mais alta ainda Problemas naquele tempo se não foi a gente ter batido o pé, né? Se não, eu tenho o pé Concordamos É... Janiele Macaro perguntou Vocês pensam em ter filhos? Sim Com certeza Sim, gente Penso em ter filhos É... Viviane Pai oficial Ah, meninas Beijo Bora ser feliz Beijo Janiele Ela perguntou Já pensou em fazer renovação de votos com direito a vestido de noiva? Já... Não Eu já pensei Os 10 anos, né? Quando a gente fizesse 10 anos eu falei parece que eu queria outra festa Sim, mas é porque a gente chega agora a gente pensa em outras coisas, né? É Maturidade Muitas coisas que estão um pouco à frente do que essa decisão Simplesmente fazer uma festa Simplesmente fazer uma festa É... Casinha 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 da Queca Como vocês se sentem completando 10 anos de casado? Quer dizer, 11 anos de casado Vencedores Porque todo casal tem dificuldades, né? Então nós passamos por algumas dificuldades e conseguimos passar passar bem Né? Passamos bem Teve nossos problemas e tal mas a gente conseguiu resolver Vencedores dos 10 anos Isso aí Isamara Vinte A nossa cunhadinha Ela voltou Qual o maior desafio que já tiveram que decidir juntos e o que não fariam juntos? Ai, gente é tão difícil pensar assim na hora, né amor? Muito difícil Tem que pensar rápido Tem que pensar rápido? É um desafio E o que não fariam juntos? O que nós não faríamos juntos? Faríamos só separado? E no banheiro? É separado Então eu acho que é isso, gente Eu não sei o que nós não faríamos juntos que a gente faz tudo juntos, né? Jessica.Paola Beijo, Jessica Perguntou Vocês passaram pela crise dos 7 anos de casado? Porque todo mundo fala muito sobre isso Sim, gente A gente teve a crise dos 7 Eu acho que se não fosse eu tive um problema hormonal na minha TPM muito grave, né? Muito forte Foi? Dias disso Isso Eu tive um problema muito sério Então é tanto que foi a primeira vez que eu procurei uma nutricionista e aí com a alimentação a gente conseguiu resolver isso Gente, alimentação saudável é tudo, tudo Até por essas coisas que a gente às vezes não se toca, né? E aí foi quando a gente teve essa crise Mas se eu não fosse esse problema hormonal a gente não teria crise dos 7 Dos 7 acho que não Não Na verdade a gente a gente todos os anos foram tranquilos a gente tem desentendimentos às vezes como todo mundo tem mas a gente resolve conversando e alguém tem que ceder e é isso a gente a gente ela na TPM que tem que ser de sonho quando tá na TPM quando não tá aí não mas reveza mas hoje em um dia minha TPM é normal porque naquela época gente sério eu acho eu acho eu penso eu que era muito difícil de entender você na TPM naquele tempo no início do nosso treinamento depois eu comecei a compreender a TPM e acabar deixando passar um pouco o estresse não tentando bater de frente aí conseguimos que não era eu né amor porque gente quando eu estou sem TPM você pode furar fila na minha frente você pode fazer o que não não pode fazer o que quiser mas eu sou muito de boa é muito tranquila mas gente quando eu entrava na TPM meu Deus do céu mas graças a Deus hoje eu tenho uma alimentação que supra esses essas não sei o que essas essas que supra essa deficiência não sei se é assim que se diz não é é é On Elidiane perguntou beijo Eli vocês se casaram com quantos anos? 24 o Elito 24 e eu 20 a gente tem 4 anos de diferença Reno Marli beijos lindeza ela falou aqui estou com 31 esse ano 32 gente que show fora os 5 anos entre namoro e noivado legal como vocês se conheceram? na igreja depois a gente pode gravar um vídeo contando a nossa história estourou 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 a gente se conheceu na igreja que nós congregávamos na mesma igreja Emmanuel Sibeli beijos Manu ela perguntou o que vocês fazem para o casamento não cair na rotina depois de 10 anos? querendo ou não cai um pouco na rotina mas a gente tenta tirar um pouco da rotina viajando saindo um pouquinho ali eu toquei fazendo coisas que a gente gosta que não dá pra fazer direto direto porque o custo não aceita mas a gente vai fazendo coisas mais baratas que dê pra fazer vai saindo da rotina desse jeito é que pra sair da rotina você não precisa ser rico é não precisa ser rico tem que sair eu também gosto muito de ir em casa fazer um diantar especial acender velhinhas comprar pétalas de flores uma lingerie também coisas simples assim eu acho que ajuda muito a Adriana Valim underline 12 beijos Dri ela perguntou vocês acham que com o passar do tempo vocês amadureceram mais? com certeza sim 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 é Josiele Aragão beijo lindês ela perguntou no começo foi difícil o casamento? terminou pra você foi? não começo é o mercado de todos porque agora não tá bom? foi? não pô o começo é tipo assim é o que as pessoas colocam como o mais mais relaxe de todos questão de conhecer não foi não foi difícil é que a gente já se conhecia bem a gente namorou 3 anos né? a adaptação nos dois juntos também foi difícil e ela também perguntou como lidar os momentos difíceis no casamento bom a gente tem o seguinte critério não dormir é brigado a gente tenta seguir esse ritmo só quando alguém tá muito irredutível que aí acaba acontecendo quem é? nem vou olhar pra ela acaba acontecendo mas a gente tenta dormir sem estar brigado pelo menos a desculpa meio assim tá bom tem que enrolar pelo menos assim é o que a gente tenta fazer e outra coisa também quando a gente tá passando por um momento difícil é não conversar na hora errada e pelo menos eu tenho disso amor eu não quero conversar agora não dá se a conversa de bem indo pro lugar errado para a conversa de não termina lá não porque pode não terminar bem Jéssica Silva beijão Jéssica ela perguntou você tem filhos? não nós não temos filhos e ela pergunta se não tem pretendente e a gente já respondeu que sim então é isso lindezas tem mais alguma coisa amor que você quer falar? percebeu é um casamento que agora tem eu acho que hoje com 11 ela está muito melhor do que quando começou né amor as pessoas dizem que o início pela adaptação é difícil outros dizem que como você estão se conhecendo tendo aquela curiosidade melhor as ideias são muito divididas mas no nosso caso eu penso que agora está muito melhor que o início o início era muito bom muito bom mesmo mas agora está melhor isso aí é um barra e eu acho que também o que nos ajuda muito claro que o centro da nossa vida é Deus e Jesus e Ele que nos sustenta mas também o que nos ajuda muito é porque a gente sempre mantém um romantismo né amor uma coisa que todo mundo tem no namoro aí a gente trouxe isso para o nosso casamento para o nosso noivado para o nosso casamento e até hoje aos 11 anos de casado a gente faz questão de ter esse romantismo no nosso casamento e eu acho que isso é uma coisa que dá muito certo assim deu muito certo com a gente né cada um tem um jeito então eu acho que esse é um dos nossos segredos assim né isso aí estamos revelando para você 100 reais por favor de cada uma de segredo revelando então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês quiserem a gente volta para contar nossa história de amor obrigada por terem assistido mil beijos até o próximo vídeo Deus abençoe muito vocês vai lá tchau tchau eu tenho uma alimentação que super esses essas não sei o que essas 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 esses turbios não esses porfinhos que super essas que super não que super não que super tchau 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 Obrigado.